Para democratizar o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo Estado, foi lançada a primeira cartilha do Cidadão. A publicação, elaborada pela Ouvidoria Geral do Estado, tem o tema A democracia está em sua participação. Estavam presentes ao ato representantes de ouvidorias de diversos órgãos da gestão estadual. A intenção é oferecer de maneira didática e objetiva orientações sobre a atuação da OGE e como cada pessoa pode manifestar as inquietações e proposições neste canal. A ouvidoria é uma ferramenta de diálogo da população com o governo do Estado. E a maioria da nossa população que não tem acesso à internet ignora essa ferramenta. Então, para nós hoje é relevante o lançamento dessa cartilha, que ela vai chegar na mão da população, de fato, que precisa dos serviços do governo do Estado. Através da leitura, os cidadãos e cidadãs podem compreender qual o papel da ouvidoria enquanto canal de comunicação com o governo do Estado, como identificar cada tipo de manifestação. É a forma de passar para a gente, de uma forma mais conhecedora, o que o Estado tem para respondê-lo e, consequentemente, todos os órgãos responderem a seus questionamentos. É muito importante que o cidadão seja ouvido. Nós que estamos à frente da gestão pública, nós temos que aprender diariamente com o cidadão. O cidadão sabe exatamente o que está acontecendo em seu bairro, sabe exatamente o que está acontecendo na sua rua. E essa voz do cidadão só faz com que o poder público reflita e consiga prestar um serviço cada vez melhor. Em comemoração ao Dia Nacional do Ouvidor, celebrado em 16 de março, também foi lançada a nova cartilha do Ouvidor. Além de ser distribuída de forma impressa, a cartilha do cidadão pode ser acessada no site www.ouvidoria.ba.gov.br.